Olá amigos do canal questione-se, tudo bem gente? Bom, esse vídeo eu quero comentar sobre a questão do Israel-Irã, Irã-Israel. Irã fez ataques ontem contra Israel, a primeira vez que isso acontece. Um ataque direto do território iraniano contra Israel, gente. Então entenda a gravidade disso. Isso, graças ao bom Deus, Israel aí conseguiu se defender e contou com a inusitada, talvez, ajuda de Arábia Saudita e Jordânia, por exemplo, que interceptaram também drones e mísseis vindos do Irã. E o Irã, gente, é aquele negócio também. Sabe o Kim Jong-un? Esses regimes totalitários, eles gostam do famoso embuste, aquelas palavras bonitas, né? Nós vamos aniquilar, vamos esmagar, porque a mão vai bater como um martelo, esmagá-los, vamos tirar o seu sono. Eles gostam dessa coisa. Aí eles fizeram todo esse ataque contra Israel, só que Israel humilhou o Irã sem atacar eles. Consegue entender isso? Só com a defesa. Olha só, pra você ver. Como que foi isso? 99% do ataque do Irã, 99,9% foi interceptado, seja por Israel, seja ali por Jordânia e Arábia Saudita. Olha só, que coisa, né? Então, você vê que muito também é bravata. Eles gostam dessa coisa aí, desses nomes, né? Bonitos, pomposos, esses gritos, né? E aí, ontem, parecia final de Copa do Mundo no Irã. A parcela que apoia o regime, esses países que têm esses presidentes, esses ditadores, esses líderes, eles possuem aquela parcela de seus fiéis escudeiros, né? Que não pensam por si só e favorecem o regime em curso. Isso acontece no Brasil, isso acontece nos Estados Unidos, isso acontece no Irã, em tanto lugar, né? Então, você tem lá pessoas que estão totalmente erradas em governos, mas tem lá sua massa que apoia, né? E você vê que muitos grupos só aparecem em época específica. Se eu for estender esse papo aqui pra questão política e tudo que tá por trás. Por exemplo, se eu falar dos Estados Unidos, eu me lembrei agora aqui. Cadê o Black Lives Matter? Cadê os antifas? Sumiram, né? Quatro anos desaparecidos? Ué, só apareceram durante os anos de governo de Trump? Não tem algo estranho nisso, não? Né? A quem favorecia todo aquele caos? Então, gente, é assim, o mundo, ele é muito mais do que ele é apresentado do que é contado. É muito mais do que tá na mídia, na televisão. Vamos lá, então. Eu quero te mostrar aqui algumas coisas na tela e vamos falar mais sobre esse ataque do Irã, sem precedentes, contra Israel, mas que foi humilhado. Israel humilhou o Irã sem disparar um foguetinho. Sem dar um traque. Olha só. Só com as defesas, aí o disparo foi pra defesa aérea, mas sem atacar nada. E aí, Israel está prometendo algo sem precedentes contra o Irã. Então, a escalada nisso já aconteceu. E eu vou te mostrar, a Rússia, qual o papel dela. Vamos lá? Bom, antes de eu falar aqui pra vocês, essa postagem que eu quero ler, eu quero aqui lembrá-los, você que não tá participando ainda da nossa rifa, gente, você tem chance, tá bom? Clica no primeiro link na descrição. A rifa dessa vez tá chegando o dia. Ela é de 7 mil reais pro primeiro colocado. O segundo, 1.500 e o terceiro, 1.000. Então, três pessoas do canal, três inscritos, aí ganharão. Então, você tem chance. Clica no primeiro link na descrição, participa aí da rifa, tá bom? E boa sorte. Bem, o pastor Rodrigo Silva, um cara assim que tem um conhecimento fenomenal, você pode concordar com muitas coisas que ele diz, discordar de outras, mas ele é um cara muito inteligente e estudioso, e respeitoso, né? Com aqueles que discordam dele, né? Enfim. Bom, mas ele fez um texto aqui muito interessante que eu queria ler pra vocês. Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos dos gentios se completem. Lucas 21, 24. Ele lembrou, ó. Esse é um texto que sempre me impressiona por tentar entender seu significado. O pensamento expresso nesta cláusula parece ser de que a desolução e as ameaças a Jerusalém deveriam durar até o fim dos tempos, mas eles teriam um limite. Haveria um dia para a restauração de todas as coisas, e esse iria coincidir com a última oportunidade de conversão do mundo gentil. Isso é dos não-judeus. Os pensamentos de Paulo, em Romanos 9, 11, podem, provavelmente, ter se desenvolvido a partir dessa profecia de Jesus. Em Romanos 11, 25, é dito, Até que a plenitude dos gentios chegue. É isso. Pode ser um eco distinto das palavras de Jesus. Até que os tempos, melhor, as estações dos gentios sejam cumpridos. Ou seja, o que está acontecendo, estava predito. O que está acontecendo hoje. Meus amigos, você consegue entender o que Jesus disse, o que profetas disseram, está acontecendo hoje. Qual foi o aviso que foi nos dado? Eu sempre falo isso. Olhai para a figueira. Israel, então, foi atacado sem precedentes. Eu publiquei lá no meu Instagram, no Telegram, muitos vídeos. Você pode ver. Infelizmente, você vai ver lá, uma noite realmente de terror para os civis, que ficaram com medo de que acabasse acertando o território, realmente caindo. E as pessoas correram, muitos desesperados, para os bunkers. Você ativar... Aqui foi lá no Irã. Porque eu até disse no começo aqui, parecia a final de Copa do Mundo no Irã. Todo mundo comemorando. Que isso? Atacamos Israel. Parece aqueles filmes de meme de terroristas, já viu? Os caras dão um traquezinho. Tem o filme do Zohan. Sabe o filme do Zohan? Do Adam Sandler. Esse filme é muito comédia. E eles fazem uma sátira ali, que é bem a realidade. Eles fazem... Eles acham que fizeram um atentado lá, jogando uma vaselina no cabeleireiro lá do Zohan. E eles saem comemorando. Basicamente, parece muito com as atitudes do Irã. Então, aqui, eles comemorando nas ruas. Mas é o povo iraniano? Não. Isso aí são aquela massa, mas é a minoria que apoia o regime em curso. Aqui, ó. Olha os gritos. Aqui é o povo de Israel, quando começou o ataque. Eles correndo para os bunkers. Tá certo? Foi assim... Triste, né? Esse daqui... Tem muito vídeo. Tem muito vídeo que rolou... Que também tinha um vídeo antigo, né? Mas muitos vídeos aí... Eu postei os que eu recebi, né? Que também perfis grandes de Israel. Nós fomos pegando esses conteúdos e colocando que passa mais credibilidade. Então, esses daqui são o quê? Sendo interceptado, né? No território de Israel. Sob Jerusalém também foi, né? Aqui foi o Hezbollah, que aproveitou o momento também para fazer ataques contra Israel. E Israel já atacou de novo posições do Hezbollah. Destruiu um lugar de depósito de armas deles, né? Olha aí, ó. Mais imagens, ó. Jerusalém, né? E Jerusalém, viu? Foi atacada bastante. E... O domo da rocha, a pesquita de Al-Aqsa, estava ali em risco e Israel defendeu, tá certo? Então, se dependesse do Irã, teria destruído até mesmo ali o domo da rocha, né? Aqui você vê, nesse mapa aqui, ó. Como ficou Israel com os alertas, né? De ataques. O avião chamado Fim do Mundo, né? O avião do Fim do Mundo foi... Decolou. Que é o avião onde consegue controlar... Isso foi ontem, tá? Já pousou, tudo certinho. Mas ele consegue controlar tudo de Israel, o governo ali, né? A cúpula militar. E até questões nucleares, tá? Por isso que é chamado avião do Fim do Mundo. Tem esse apelido. Aqui também mais imagens de ataques contra Israel, ó lá. Né? Então, você pode ver. Então, a gente acabou postando bastante. E aqui, né? O Milley encontrou o Elon Musk. Então, foram ali... Muito tempo. Né? Atacando. Foram muitas horas. Mas Israel teve sucesso, né? Em... Interceptar, né? Olha essa imagem aqui bonita. Com a bandeira ali de Israel, em frente ao... O Muro das Lamentações, né? Uma bandeira gigantesca. É... Então, conseguiu interceptar bastante o ataque, ó. A IDF postou que mais de 300 lançamentos foram feitos pelo Irã. Taxa de interceptação de 99%. Este é o resumo do ataque do Irã na noite passada. Então, o que que aconteceu é que o Israel acabou sendo atingida e não foi de forma forte. E... Um outro drone que acabou passando pela defesa atingiu uma localidade lá, que alguns estilhaços acabaram atingindo uma criança de 10 anos. Mas ela já está... Parece que está bem. Está tudo bem. Né? E não ficou grave. Segundo as informações que estão rolando. Então, gente. É... Assim. Só com isso, Israel já humilhou o Irã. Foi uma humilhação. Tanto é que as contas oficiais de Israel estão postando até meme. Eles fizeram um meme mostrando antes e depois, por exemplo, acho que foi de Tel Aviv, como fazem aquela questão, né? Antes do ataque, tudo bonito. Depois do ataque, tudo estourado. E era a mesma foto. Tudo da mesma forma, bonitinho. Então, ele colocou assim, antes do ataque do Irã, depois do ataque do Irã. Tudo bem, graças a Deus, né? Então, está aí. No total, o Irã lançou mais de 200 drones e mísseis contra Israel, né? Foi mais de 300. Número de baixas fatais em Israel, zero. Uma menina de 10 anos se feriu, informou hoje no mundo militar, né? E diz, ó. Muitos encaram isso como uma resposta limitada iraniana, visando apenas livrar a cara do regime iraniano para a sua população. Um teste de ataque telegrafado, com o propósito de não causar muitas baixas e danos. Tudo isso com objetivo claro. Impedir um contra-ataque israelense. Resta saber agora como Israel se posicionará. Bom, no início, quando tudo estava acontecendo, foi uma posição dura. Israel falando assim que ia ser algo sem precedentes o que eles fariam com o Irã. Então, o Biden já ligou para o Netanyahu pedindo, não, não faça isso, não contra-ataque, deixa assim. Porque o Irã já está falando, ó, isso foi a nossa resposta, já chega, página virada, né? Fez igual o Barroso. Não, essa página a gente virou, acabou, né? Fez igual o Barrosinho com o Elon Musk agora, né? Essa página foi virada, acabou, né? O Irã já, não, acabou. Acabou, né? Quase que falando, não, não contra-ataque. Nós só fizemos esse ataque aí mesmo, faz um gracejo e acabou, né? Bom, posição da Rússia, gente. Isso aqui é muito importante de sempre que eu falo para vocês da questão de Gog Magog quando chegar. É um processo. Renato, na sua opinião, nós já estamos no processo de Gog Magog? Eu acredito que sim. É lógico que tem muitas coisas para acontecer, esse é o último período, mas o processo tem que ocorrer. Tem que ter essa união dessas nações sendo fortalecida e tem que ter esses problemas contra Israel se aprofundando. A Rússia, até pouco tempo atrás, até mesmo antes da guerra com a Ucrânia, ela estava muito bem com Israel. Tranquilo. Mas agora está abalado. E hoje a Rússia recebe muita ajuda do Irã para poder fazer, em equipamento militar para fazer seus ataques contra a Ucrânia, para abastecer sua guerra. E Israel está do outro lado. Então a Rússia está ao lado do Irã. Assim como o Brasil. Oficialmente. O povo está? Não. Mas oficialmente sim. O Brasil se recusou a condenar o ataque de Irã contra Israel, olha só. E também ele se absteve numa votação aí, parece que dá onda, se não me engano agora. Não quer se complicar com o Irã. Uma nação amiga, um regime ditatorial. Mas na eleição, se você falasse isso, você era censurado. Se você falasse que esse senhor do desgoverno que está no Brasil, era aliado de Maduro, do ditador da Nicarágua, das piores peças do mundo, você era automaticamente limado da internet, censurado, perseguido e podendo ter sido preso. Mas hoje está aí, tudo o que nós denunciamos acontecendo diante dos nossos olhos. Bom, o Marcelo lá informa, a Rússia, grande aliada do Irã e de quem compra armas e munição para sustentar o seu esforço de invasão da Ucrânia, com destaque para o drone Shahedz-136, disse que não irá condenar o ataque iraniano contra Israel, que envolveu mais de 300 mísseis e drones. Segundo a Rússia, como Israel não condena os ataques ucranianos contra a Rússia, a Rússia não condenará o ataque iraniano contra Israel. Então, é um fator que antes não tinha, então por isso que tinha essa conversa tranquila, amigável entre Rússia e Israel. Hoje já não existe mais isso, já está bem deteriorada essa relação, que é o que vai levar lá no final ao passo do Gog Magog. Nossa luta é contra a República Islâmica, não contra o povo iraniano. Mensagem publicada pela página oficial do governo de Israel nesta manhã de domingo. Então, é o que? Contra essa cúpula que domina e escraviza o seu povo, que assassina o seu povo. Então, mulheres lá, não tem... Pega fotos do Irã antes da revolução e depois. As mulheres se vestiam normalmente, estavam tranquilas vivendo sua vida. Depois, olha lá como que está. A mulher se andar sem o véuzinho na cabeça, ou andar com metade aqui, corre risco de vida. Então, é isso que acontece nesse país. Bom, o Ivan Kleber até postou um resumo aí, muito interessante, que eu decidi colocar no vídeo aqui. Ele colocou, né? O exército israelense afirma que 99% dos 330, ele já atualiza aqui, drones e mísseis lançados foram interceptados. O Irã declarou que o ataque alcançou todos os seus objetivos. Quais? Muito vazio isso, né? Quais objetivos? Não, só dá um sustinho lá. Vamos fazer um susto e... acabou. E acrescentou que usaria mais força se Israel respondesse na mesma moeda. O ministro da defesa de Israel, o Galant, disse que o confronto com o Irã ainda não acabou. O gabinete de guerra de Israel se reunirá esta tarde para discutir como responder ao ataque iraniano, segundo duas autoridades israelenses. Biden e sua equipe, na esperança de evitar uma nova escalada que conduza a uma guerra mais ampla no Oriente Médio, estão a avisar a Israel que a sua defesa bem-sucedida contra os ataques iranianos constituiu uma importante vitória estratégica. A Rússia pediu moderação após os ataques iranianos a Israel. Só que é muito importante, cara. Eu vejo uma hipocrisia tão grande, né? Biden e sua equipe, como se eles não estivessem torcendo, na minha opinião, questão de opinião aqui, eu acho que ainda posso ter, né? Falando para as redes aqui, como que quem controla esse governo está torcendo e colocando fogo nessa lenha toda, né? Que ocorre no mundo, né? Então, ano eleitoral americano eu falava para vocês. Eu falei, pode esperar, vai ter muito evento, muita coisa. E eu já vejo que isso pode levar a outras situações até chegar perto da eleição. Eu vou dar uma dica. Se eu morasse hoje nos Estados Unidos, até passar essa eleição, eu evitaria aglomerações. Marque o dia que eu estou falando e me cobrem depois. Eu evitaria aglomerações, shoppings, ficar muito em shopping. Vá, faça o que você tem que fazer rapidamente. Zarpa, porque não é brincadeira, tá? E assim como foi avisado na Rússia, para a Rússia, foi avisado já para os Estados Unidos, que corre risco de atentados dentro do país. Nada mudou. Nada é novo debaixo do sol. É isso que eu tenho para dizer para vocês. Governo Lula evita condenar o Irã e classifica o ataque aéreo como envio de drones e mísseis a Israel. Não enviou, né? Estou enviando aí como se estivesse fazendo uma importação, né? Não comprou, então a gente está enviando para eles. Enviou, é só uma vergonha. Eu nem dispenso a comentar disso aqui, cara. Uma persona não grata em Israel. Em 2018, quando eu fui lá, o guia já falou, esse cara que não entra nunca mais aqui. Isso aí é o submundo. É o subnitrato de pó de bosta. Já viu? Vou falar disso? Pesquisa aí o que é o subnitrato de pó de bosta. Você vai entender. É isso aí que significa. O Brasil não é mais o anão diplomático. Agora, porque antes era o anão, né? Quando estava com ele, já era o anão diplomático. Agora é a pulga diplomática, como o pessoal está falando lá, né? É o átomo diplomático. Trump abandonou o acordo nuclear de Obama. Eu sempre critiquei esse acordo nuclear. Quem lembra aí? Era um acordo de fachada que o Irã se utilizava desse acordo bonitinho do Biden-Obama para continuar com seu programa nuclear. Reimpondo, então, o Trump abandonou isso. E reimpôs o quê? Sanções contra o Irã. O que o Joe Biden fez? Por isso que eu falo, sabe? É uma hipocrisia sem tamanho. Não, por favor, não vamos escalar, Israel. Por favor, sabe? Não faça isso, o que é isso. E o dedinho só... Não, deve estar daquele jeito. Biden descongelou bilhões em receitas petrolíferas iranianas. Não acredito que a noite passada teria acontecido sobre Trump, né? Então, veja. Ninguém mais é bobo. Está vendo o problema da rede X? O problema, entre aspas? É que as pessoas têm liberdade para se expressar, falar e compartilhar o que a mídia jamais mostraria. Eles vão lembrar que isso aqui aconteceu? E que aconteceu recentemente, 10 bilhões para o Irã? Vamos falar? Né? Então, é aquele negócio, gente, sabe? O terror, ele é um grande negócio para muita gente. As guerras, sempre foi. E vai ser até o fim dos tempos, até o fim dos dias. Quem que sempre paga? O povo. É o povo que paga o preço. Bom, Israel protege a liberdade de culto, né? E eles falam até aqui, ó, que o regime... Intencionalmente colocou como alvo esses lugares de culto. Por quê? Porque a própria ali, mesquita de Al-Aqsa, o domo da rocha, estava ali sendo o alvo. Ia cair ali. Mas Israel protegeu ali também para que não fosse atingido pelos drones e mísseis iranianos. E aqui o parlamento lá, né? Do regime ditatorial do Irã, todos gritando morte a Israel, né? Comemorando e não sei o que lá. É realmente ridículo, né? E importante, como coloca aqui o Marcelo, que a Jordânia, um país islâmico, né? Apoiou ativamente a defesa israelense com caças jordanianas interceptando alguns drones e mísseis iranianos. Isso é verdade. E também a Arábia Saudita, né? Isso é um passo da paz lá que a gente já falou, né? Bom, eu acho que é isso, gente, que eu teria que atualizar vocês, falar sobre isso. O Irã deu aquela regada boa. Vou falar assim para vocês. Mas atacou tudo. Mas no final, gente, deu aquela regada boa. Fez um ataque realmente que é considerado por muitos aí fraco, né? Graças a Deus, né? Porque as pessoas que estão em risco, né, gente? Mas eles falam, 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 prometem, né? Que vão fazer isso, fazer aquilo. Vão virar do avesso e fazem isso aí mais uma vez. Porque eles sabem do poder de Israel e sabem da resposta. Eles sabem que os Estados Unidos estão juntos. A França também ajudou Israel. A Grã-Bretanha, né? Então, veja. Só que, olha aí, ó. O mundo se dividindo, né? Daquele lado. E do outro lado? Irã. Rússia. Aí vai entrar a China. Coreia do Norte. Até mesmo Brasil, por que não? Olha de que lado o Brasil vai. Então, é isso que vem acontecendo na noite de ontem. Mas, meus amigos, estejam cientes de que são tempos realmente proféticos que nós estamos vivendo. Tempos dos grandes sinais. O nosso Deus, ele não faz as coisas sem antes nos avisar, nos dar os sinais, nos dar os alertas. E o tempo que vivemos hoje é um tempo em que ainda existe tempo para o arrependimento. Os avisos estão sendo aí, estão sendo dados. O último chamado começou. É isso que eu tenho para dizer. A última chamada. As coisas estão avançando de uma forma, assim, rápida. Avassaladora. Então, cabe a cada um cuidar de si e atender o chamado ou não. Então, qual vai ser a sua decisão? Deixe a sua opinião. Se inscreve no canal. Ative as notificações. Compartilhe os vídeos aqui. Tá bom? Que é muito importante. E não esquece de participar aí da nossa rifa. Primeiro link na descrição. Para que você possa ter a chance de ganhar R$7.000 no Pix. Ou R$1.500. Ou R$1.000. Tá bom? Então, boa sorte para todos vocês que estão participando. Um grande abraço. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo.